A África do Sul, pelo menos uma pessoa morreu e 80 outras ficaram feridas devido à colisão dos comboios interurbanos em Joanesburgo. Egito foi adiado até 9 de maio o novo julgamento dos jornalistas de Algecidda a pedido da defesa. Burundi. Polícia dispara gás lacrimogénico contra a multidão que protesta a candidatura do presidente Pierre Encrunziza a um terceiro mandato. Argélia. Tem local em Argél, uma feira de chocolate, por forma a promover e apoiar a produção local do chocolate. Egito, as tumas antigas autoresponsáveis foram reabertas em Giza com a restauração das pirâmides.